Apesar da grande promessa, a Patife decepcionou toda a torcida do Atlético Paranaense na sua participação no International Club. Sim, depois de um péssimo desempenho, o Atlético Paranaense foi eliminado. Patife disse em entrevistas polêmicas que a culpa era do treinador, pois ele pediu para se tornar atacante, pivô ali, bem finalizador, bem matador, do jeito que ele acredita que ele sabe jogar, porém o treinador falou que ele não tinha espaço e por isso que eles foram eliminados. Mas o pior problema não está aí, o Patife foi visto na balada depois do Atlético Paranaense ter sido eliminado. A torcida ficou muito brava e se questionou, o Patife estava comemorando a derrota? E ele estava estampando hoje todas as bancas com essa foto, ele foi flagrado. E o pior é que depois a nossa equipe tentou entrar em contato com ele, mas o Patife estava como? De ressaca da balada. Então, toda a torcida ficou muito revoltada, entrou em contato com, reclamaram com o clube, com os dirigentes do clube, que falaram que o Patife não tinha mais espaço. Desolado sem espaço, o Patife ficou muito triste, porém, uma chance apareceu. O seu agente encontrou um time na segunda divisão da Inglaterra, o Yorkshire Reds, que tinha vaga para um centro avante. O Patife decidiu mandar um vídeo teste e foi chamado para uma temporada de testes no Yorkshire Reds, já que ele estava sem contrato. Então, hoje, começaremos a história de Patife internacionalmente. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do... Como é que eu não me esqueci? Do Pro Evolution Soccer 2019, a carreira, o estrelato de Patife. É, manos. Pois é, então cá estamos nós, na nossa primeira coletiva de imprensa. Agora um Patife, muito mais Patife, muito mais parecido. Vou até colocar o cabelo aqui, agora para trás. Tá, então a gente deu toda a ambientação aí, viu os comentários de vocês com umas boas dicas. Muito obrigado, inclusive, para ver se eu consigo lembrar todas aqui. Aí eu não arrumei nada do cabelo, né? E sim, estamos no Yorkshire Reds agora. Bom, coisas que eu preciso mostrar para vocês. As informações do time, então o plano de jogo do time, agora como está ficando. A gente está realmente de centro avante, com um time bem mais fraco na segunda divisão da Inglaterra. A gente vai ter mais uma chance na internet, o nosso Champions Cup. Foi uma boa oportunidade, eu consegui aprender bastante. Aqui está o nosso... Ah, eu tenho que arrumar o meu treino só. Bom, a gente vai tirar bastante de passe e colocar em chute. Vai tirar bastante de defesa e colocar um pouquinho mais em drible também. Tem mais um pontinho, a gente vai mudar chute aqui também. Eu vou tirar um pouquinho de resistência e um pouquinho de velocidade. E a gente vai colocar em... O que a gente quer aprender? Corte de calcanhar, puxada de letra. Não, tem bastante habilidade para a gente aprender, hein, velho. Isso é interessante, a gente vai começar a aprender algumas. Eu gosto de cortar, velho. Especialista em pênalti não, curva para fora. Passe na medida, passe de primeira, chute de primeira. Então a gente vai treinar um pouco mais chute de primeira. Vamos colocar uns dois... Nossa, 500 dias? Caraca, que habilidade tenebrosa. Tem alguma mais fácil? Finta de letra. Cabeçada. Cabeçada parece ser uma boa, hein. Cabeçada é bom porque a gente é alto, forte e tal. Então acho que é uma boa a gente colocar e só 200 dias a gente consegue aprender. Então beleza, vamos começar a treinar a cabeçada aí. E vamos estrear New Yorkshire Heads. Eu mudei de liga porque a liga brasileira é muito limitada. Ela tinha poucas opções de partida. Além do que, como é só a primeira divisão, eu estava num time muito bom. Eu estava tendo poucas oportunidades de jogar. Então por isso que eu decidi jogar agora na segunda liga da Inglaterra. Apesar de que tem muito time não licenciado aqui. A gente consegue ter um progresso no Patife. A gente consegue evoluir mais, avançar mais e ter uma história um pouco mais legal. Tá bom? Recadinhos. Obrigado pelos comentários. Vou usar o máximo de dicas que vocês deram possível. São sempre muito bem-vindos. Vocês sabem que eu não sou jogador de PES. Mas eu estou bem disposto a criar uma historinha bem legal para vocês. Preciso pedir desculpas também para todos vocês. O pessoal reclamou das séries que eu parei pela metade. Eu sei que essas séries são do passado do Patife. Mas eu mudei bastante. Só esse jogo, toda a série que a gente começou, a gente terminou. Não teve nenhuma pela metade. Talvez você seja do Graveyard Keeper e esteja aí no seu comentário. O Graveyard Keeper! Teve ontem e vai ter hoje ainda, eu acho. Eu estou lendo na Rana, Marobete comentando. Vamos lá. Então a gente tem agora mais uma nova chance, agora na International Cup. Um personagem um pouco mais ofensivo. Aparece um pouco mais presente do que eu havia. Está correndo desengonçadão que nem eu. Aí eu gostei. Tá tabaneiro. Deixa eu botar uma pressão aqui. E eu segui as dicas de vocês. Então eu acho que o jogo vai ficar mais interessante para a gente assistir. Bom, eu arrumei tudo o que eu tinha errado naquele primeiro. E acho que vai ser mais divertido, né? Pelo menos a gente vai ter agora um campeonato que vai estar mais nivelado com a gente. Uma segunda série da Inglaterra. Uma segunda divisão da Inglaterra. Eu acho que a gente tem melhores chances do que na primeira divisão aqui no Campeonato Brasileiro. Certo, a gente começou quase levando um gol. E cara, eu sou melhor. Ah, e agora eu mudei a narração. Eu não sou mais Podolski. Agora eu sou o meu nome mesmo. Vocês vão ver quando ele falar. Vamos ver, mas ficou legal. Eu gostei mais desse boneco. Tá mais legal de brincar. Vamos embora. Bola pela lateral de campo. Meu time ainda não tá conseguindo se acertar. Mas agora conseguiu. Beleza. Creio que terei mais espaço de jogo aqui. O Diogo tá pedindo pra eu avançar. Pra eu ficar mais focado na finalização. Pode aqui, bota aqui, bota aqui. Tá, meu time tá tentando subir. Eu tenho que confiar no meu time. Vamos confiar no meu time no Yorkshire e Reds. E o nome é... Toda hora eu esqueço, mas é só lembrar o jeitinho do Yorkshire. Então tá tranquilo. Eu não sei se o Yorkshire e Reds existe ou se ele é licenciado. Eu acho que ele é licenciado. Aliás, eu acho que ele existe não. Acho que é genérico. Depois me informem se existe. Fiquei na dúvida. Devia ter um gado hoje no vídeo, né? Achei o futebol inglês também legal por vários fatores, sabe? Tipo, é um futebol que tem um impacto legal lá na Europa. A gente tem bastante chance de fazer um bom nome aqui. A nacionalidade ainda é brasileira, tá? A gente não muda a nacionalidade no goleco. Então realmente a história do Patife continua. A gente era brasileiro, só que a gente veio pra Inglaterra. Então tudo faz sentido. Tá tudo encaixando. Não me enrosquei, caralho. Algumas pessoas mandaram eu mudar pra câmera jogador. Não gostei. Eu tentei, achei bem difícil jogar na câmera jogador. E... Eu acho que ele olha pra trás, tá ligado? Eu achei muito difícil. Mas eu aprendi um comandinho aqui que eu posso desafixar a câmera da bola, né? Tipo, eu posso deixar a câmera mais pra mim, assim. Então funciona um pouco melhor. A câmera lateral não funciona muito legal com esse negócio. Porque... Eu não gostei como ela fica, sabe? Ou ela fica em uma, ou ela fica no outro. Tipo, nessa situação ela estaria ou só em mim ou só na bola. Então eu não achei que fica legal. Então vamos jogar nessa câmera vertical mesmo, assim. Depois de um tempinho ela começou a fazer um pouco de sentido pra mim. Sério que eu perdi essa cabeçada? Eu tô treinando a cabeçada, né, pessoal? Mas são 200 dias, velho, pra treinar essa cabeçada. Vai ser embaçado, mano. A gente vai tentar melhorar o jogador em tudo, né? Mas a real é que o estilo que eu fiz do meu jogador é aquele jogador que vai receber o passe, tentar driblar um e finalizar, né? Aliás, inclusive, escolhi esse entravante e me deu um overall maior. Agora meu overall é 70 e não mais 69. Tá bom também. A gente acaba... Agilizando mais o processo, né? Ok. Eita, nós enroscou aqui. Pode vir aqui, pode vir aqui. Deixa com a arma, deixa com a arma jogada. Vai. Não, não vai dar não. Você viu? Você viu o Vitor Lente falando? Mano, João Paulo. Ah, é? Pra pedir a bola é duas vezes R1, né? Recuperei. Vambora. Duas vezes R1, me disseram. Ah, R2. Duas vezes R2. Ok. Entendi. Ok. Ok. É porque eu tô jogando no controle chutar com o quadrado, né? Acho que talvez vocês tenham colocado aí pra jogar com os controles. Deixa eu correr com R2. Talvez seja isso. É interessante. Dá pra gente começar a pedir jogo, então. Isso é interessante. Estamos aos poucos aprendendo. Alguns movimentos eu aprendi no treino lá, alguns drives, mas eu acho que o meu personagem ainda não tem, né? A gente tem que jogar mais o arroz que o feijão com ele. Vamos lá. Deixa eu jogar. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Eita porra, mano. Caralho, a marcação tá foda, velho. Marcador individual em cima de mim, mano. Ah, foda que eu canso muito rápido, hein, velho. Tenta aumentar a resistência depois, senão não vai ter jogo, não. E meu time até agora não conseguiu se aproximar da defesa adversária, né, velho. Então vou fazer minha posição lá, velho. Deixa os caras aí trazer a bola. Me botou mesmo pra correr, mas não conseguiu. Eu tô com um pouco de medo do áudio, mas vocês vão me falando durante os vídeos aí. Se estiver muito baixo ou muito alto, tá? Tá entendido. Deixa eu tomar cuidado. Ah, meu Deus, tô com o headset errado. Cacete. Esse aqui é o que eu uso pra editar, não é o que eu uso pra jogar. Não muda nada porque eu não preciso saber direção de áudio aqui, né? Vem, pode vir. Toca fácil, né, parça? Bola difícil do cacete, ninguém no caminho. Beleza, a movimentação não vai ser mais muito o nosso forte, né? A gente vai ter realmente que ficar um pouco mais parado, esperar e decidir as jogadas. Eu creio que com o tempo o nosso jogador deve melhorar também. A gente vai ter bastante tempo de jogo aqui na Inglaterra, porque o time é mais fraquinho, né? Diferente do Atlético Paranaense. Beleza. Tá bom, vambora. Pode vir, pode vir, pode vir. Caralho, eu peço, os caras tocam de qualquer jeito mesmo, velho. Não tem negação de tipo... Vem, 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 vem fácil. Correu. Vambora, manda na área. Achei. Vai, meu filho. Eu tava impedido, velho. Putz, se eu não tivesse impedido ali, eu acho que ele teria batido, hein, mano? Caraca, será que ele impediu... Ele parou batida porque eu tava impedido e ele não queria jogar a bola na minha direção? Talvez, jovens. Tá certo a indignação. Beleza. Primeiro tempo fraquinho, 0x0. Tamo ainda se achando. Vocês viram que foi uma boa jogada já ali. A bola agora sai com a gente. Eu dou a saída, beleza. Deixa o time se armar. Tentar me posicionar melhor aqui, velho. Eu não vou tanto obedecer a setinha, não. Porque eu vi que a setinha é meio padrãozão, de acordo com onde a bola tá no campo. Aqui, 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 ó. Ô, louco, professor, foi no pé. Foi no meu pé, mané. Caraca. Eu já tinha passado pelo cara e não encostou na bola, mano. Ai, que caraca. Vai voltar, será? Pega ele, gente. Não dá espaço, não. Bota uma pressão, caraca. Ai, ai, bola na área. Tá perigosa mesmo. O time vai recuperar ou não? Vamos botar uma pressão, caraca. Vai, vai. Mais uma bola na área. O time tá perigoso esse jogo, mano. Se eu tiver o time que trabalhar direitinho, eu acho que eles conseguem, velho. A gente já conseguiu uma, eles conseguem outra. E essa puxadinha? E essa puxadinha, moleque? Aqui, ó, aqui, ó. Foda-se. Muleque, já que chegamos no covo. Botando aquela pressão, meu parceiro. Um voleiozão. Será que ganha? Ganhou. Hum, é minha bola. Não! Ai, caraca. Eu pensei que ia conseguir, velho. Vamos aí, bola espirrada lá pra frente. Eita, nóis. Mano, 61 minutos de jogo. Ah, sério que eu não cheguei nessa bola, mano? Pior que tá batendo a canseira já, velho. Beleza. Impedimento. Por pouco, mas... Eita, não tava não, hein, mano. Tava impedido não, velho. Ô, detalhe, agora eu sei que nesse jogo dá pra simular a falta, velho. Mas eu não sei como é que é o comando. Mas eu vou tentar aprender depois. Deixa eu puxar a marcação aqui bem pra frente. Tô impedido. O jogo é parado pela bandeira. Tem impedimento ali. Eu tava me, louco, me, me, me rotacionando ali. Eu vi que o cara bateu bem na hora. Hum, dei muito mole. Pior que impedimento tira ponto, velho. Tô cercando aqui a bola. Não é minha, deixa os caras aí marcar. Eita, mas ficou perigoso, hein. Boa time. Caraca, o meu time lutando, velho. É o Yorkshire Reds, amigo. O time tem o nome de uma raça do cachorro tão fofinho. O time é o Yorkshire. O time é o Small. Deve ter uma graça. Saudades do Small. Hoje tem o Bunny. O Bunny lembra bem o Small. Mas a raça é bem diferente. Parece que não, mas o Matheus e o Yorkshire é tudo diferente. É bem diferente, mano. No jeito de ser. Me segura, meu irmão. Me segura, meu irmão. Tá, não vou conseguir puxar essa jogada sozinha, não. Belo corte. Óbvio para o Tiff. Na hora de bater, eu fui travadaço, velho. Valeu aqui? Não, não. Ah, mano. Isolei, moleque. A esquerda não é uma perna boa, mano. Nossa, isolei, moleque. Isolei. Se a barba fosse maior, ia ficar mais parecido, né? Depois eu vou encurtar minha barba e fazer o cabelo mais parecido. Nossa, mano. Quase que a gente mandou o nosso primeiro gol aí. Pelo Yorkshire Reds. Tinha a bola espirrada lá. Não é mais do meu interesse. Preciso tentar economizar energia. Apesar de já estar em 72 minutos de jogo. Mano, eu tive uma oportunidade muito boa. Eu estou ainda desacreditadíssimo. Deixa eu ver se consigo acertar essa cabeça. Não tá errei. Vambora, time. Quem ainda dá chance? 75 minutos de jogo. Bela bola. Bela bola. Bom passe. Não tô conseguindo achar espaço. E nem ver ninguém. Cacete, tá difícil demais, velho. Ah, mano. Eu me mato no meio de três malucos ali. Um maluco perde a bola e entrega a bola pros caras. Vamos, time. Aceita essa marcação, caceta. Ai, ai, ai. Nada de poder. Boa bola. Ganhei. Ganhei. Boa. Deu bom. Caraca, ele cabeçou muito bem, velho. Deu fazer uma pressãozinha. Não deu. Minha energia já está no mínimo, velho. Preciso muito dar uma segurada aqui pra tentar pegar o último pique, né? Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vamos, para, vamos, para, vamos, para. Ah, garoto. Ah, não, velho. O time está todo organizado lá na frente. O maluco me fura a bola, irmão. Para trás. Ah, eita, divo. Está dando muito mole. Está dando muito mole. Ah, não, péssima bola. Péssima bola. Amigão, nove horas da noite, tu não bota ninguém para correr, não, parceiro. Isso era no começo do jogo que tu ia ter mandado essa aí. Agora com a minha energia, eu já não tenho mais energia. Fui substituído. Sério? Porra, 88 minutos, professor? Sério mesmo? Sério mesmo que eu fui substituído por 88 minutos? Tudo bem, faz parte. Deixa o show acabar. Bom, tivemos uma boa primeira partida, algumas boas oportunidades. Agora, obviamente, jogando na Inglaterra, é um outro futebol, né? A gente precisa entender melhor o que vai acontecer. Mas o show continua. Ainda sonhamos com uma possível convocação para uma seleção brasileira. Lembrando, se você quer mais vídeos de Patrícia Esportes, mais vídeos de Pro Evolution Soccer, de rumo ao estrelado, deixe seu like e um comentário, tá bom? É bem importante. Deixa eu ver se tem alguma jogada boa minha aqui, nos melhores momentos. O chute do Tóxic. Não. Aí, ó. Ó o chute do John Patife. Essa foi a isolada? Foi a isolada. É, que de esquerda, né, moleque? Ó, que bonitão. Ah, moleque, vamos embora. Tô feliz. Tô feliz em vestir a camiseta do Yorkshire Reds. É um time incrível. E vamos fazer de tudo para garantir aí um campeonato, né? Deixa eu ver. Saímos com uma nota 6, porque a única nota que eu tiro nesse jogo é a nota 6. Melhor que isso se eu começar a acertar umas roubadas de bola e tal, né? Um ponto com boa chance de se classificar. Empatamos com o André. Ah, mas tem um Olympique de Lyon. Caralho, aí fodeu, irmão. A gente tá num grupo não muito fácil. Bom, tá fácil. Olha eu ali. Eu achei parecido. Tá, a gente vai aprender a jogar em mais posições, mas a gente não quer, né? A gente quer ser matador. Aqui é artilheiro, moleque. A gente não vai montar a jogada, não. A gente vai finalizar. Eu tô entre os titulares do próximo jogo, beleza. Bom, não tem muito o que fazer, né, velho? Vai ser um teste complicado contra o Basel, mas é assim. A gente precisa ganhar nesse jogo. A gente precisa, né? Não é uma opção. A vitória é a única coisa que interessa. Por quê? Porque o nosso próximo jogo é contra o Olympique de Lyon. E aí é um problemão. Até que o Lyon perdeu? Talvez ele pode ter perdido. Eu não lembro agora. Eu esqueci como é que tá a tabela. Mas enfim, a vitória hoje é só o que interessa pra gente ter uma chance de se cap... Pelo menos se classificar pras oitavas da International Cup e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, certo? Está na esperança de abrir o placar aí, pelo menos. Estrear, fazer um golzinho. Ou pelo menos uma assistência. Você já tava bom, né? Você pode aturar as instruções do seu time, beleza. Mas não há intenção. Vamos lá. Eita! Estou lendo um verdadeiro discurso sobre a importância desse campeonato aí, que não vale nada. O pessoal me falou que é um torneio de amistose e tal. O pessoal explicou nos comentários qual que era a ideia. Eu tava meio confuso ainda que podia ser esse International Champions Cup e a galera me deu uma força aí. E, mano, é aquilo, né, velho? É a nossa chance de garantir a vaga de titulares. Essas três partidinhas que a gente tem aqui. É um baita destaque. É agora. Não! Filha da mãe, velho. O cara chegou na hora certíssima do bote. Ah, caraca. Eu pensei que era... Opa! Deu bom. Pode vir. Vai, garoto. Vai, garoto. Deu um belo passe. Hum, não deu um belo passe. Não deu um passo. Não deu um passo. Eu tenho um pouquinho mais de força, né? Tudo bem. Tem que decidir um pouco mais, velho. Ver se eu consigo pegar a bola e se eu consigo arriscar e ir um pouco mais pra cima, mano. Não é que a bola não chega em mim de boa. Só chega esses chutão... Ué? Olha essa recuadona aí de bola. Só chega esses chutão, velho. Que raiva. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola contra, um casinho, alguma coisa assim. Olha, mano. Bicho, esse cara é recuadíssimo. Recuadíssimo. Vem aqui. Vem. Pode vir. Vem. Péssimo passe. Recebi de volta. Ganhei. É agora. É agora, Patifão. Puta vida, moleque. Como que essa bola não entrou? Ganhei no corpo do primeiro. Consegui garantir do segundo, mano. A marcação apertou. Consegui ser frio até o finalzinho, moleque. Eu pensei que ia vir. Eu pensei que ia fazer o meu primeiro gol, mas não foi. Não foi dessa vez. Esquanteio pra gente. Vambora. Vamos descer pra essa bola vir aqui. Boa, velho. Tô treinando cabeçada, irmão. Tô treinando cabeçada. Uh, garoto. Se viesse era gol. Mas não veio. E agora é o contra-ataque dos caras, velho. Aí, ficou embaçadíssimo. Ai, ai. Tá apertado ali o troca de bola. Bola cruzada. É o famoso quem não faz toma, né, pessoal? Nossa, olha a marcação do meu time. As mãos batendo cabeça ali, irmão. Quer tirar isso aqui e mudar a câmera. Nossa, olha essa defesa, meu parceiro. Olha essa defesa. Não dá. Eu tô inacreditado. Vambora, vambora. Partiu. Mano do céu! Eu tô tendo muito espaço, velho. Economizar a energia, velho. Me dá mais uma chance, time. Vambora. Trabalha essa bola. Eu vou ter que forçar mais a jogada mesmo. Eu tenho que chamar a jogada pra mim, velho. Eu acho que é a chance desse time. Enfiada de bola foi perfeita, velho. Segurou. Nossa, que isolada. Pra que isso, gente? Que futebol feio. Que futebol feio! Se a gente perder, agora a gente tá praticamente eliminado do campeonato, né? Isso que é a parte que mais complica a nossa situação aqui. Nossa! Nossa! Difícil, mano. Eu vou ter umas duas, três jogadas que nem foi essas últimas aí que vão decidir... Vem, vem pra mim. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Vem que abri o espaço de novo. Tentei bater colocada, mano. Me dei muito mole. Meu Deus do céu, velho. Mas tudo bem. Eu tô conseguindo puxar a jogada, velho. Eu tô conseguindo... Chamar o jogo pra mim. Pode vir, pode vir. Vem que eu cuido aqui. Vai. Vambora, vambora, vambora. Não para. Vai, 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 vai. É nossa? Pelo menos? Boa, é nossa. Vai. Vamos lá, vamos lá. Conseguindo botar uma pressãozinha. Pô, tá o time todo, hein? Os caras mandam umas bolas muito aleatórias, velho. O que que eu faço daquela bola ali? Dribble com a cabeça? Qual é que é? Ah, meu Deus. Parar de chutão, velho. O time tinha que tocar um pouco mais a bola, sabe? Trabalhar um pouco mais. É foda. Não tem treinador, não. Vem, 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 vem rápido. Vem rápido. Ah, mano. Tô, meu de Deus, velho. Que passe é esse, cuzão? Mano, o time não consegue, velho. Eles não conseguem trabalhar a bola. Que parada desesperadora, tio. Vem, vem rápido, vem rápido. Ah, mano. Que? Ah, velho. Pra que essa isolada, tio? Tá maluco? Alguém me explica, mano. Eu live lá na frente sozinho. O cara dá uma bica, velho. É uma bicuda. Que coisa horrorosa. Vamos ver, irmão. Obviamente que eles tiveram muito mais posse de bola que a gente. Tentar, né, velho? Vamos tentar. Vamos insistir. Não é possível que a gente não vai conseguir encaixar o jogo aqui. Tem um pouco mais descansadinho. Tem meia barra de energia ainda. Vamos botar uma pressão. Bota uma pressão. Bota uma pressão, cacete. Ah, mano. Olha as bolas que os caras... Deixa passar, velho. Não, o negócio vai ser jogar pela... A internet não é o campo. Acho que é muito difícil pra nós. Tem que ser a segunda divisão, né? Vem. Vem aqui. A câmera balançou. Ah, meu Deus do céu. Puta vida, mano. Joga fácil. Joga fácil, caceta. Vamos nos posicionar mais à frente ali. Vai, pra não ter que desbavar tanto também. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não para. Não para. Não para. Não para. E a defesa levou a melhor na jogada. Está pintando aí um bom ataque. É só saber organizar. Pela dividida. Se saiu bem, desculpa. Saiu todo dando mole também, mano. Mano a mano. Faz o terminado. As caras estão fazendo um bobinho comigo. É sério? Tentou ali por entre os adversários. Ganha essa aí no corpo, meu filho. Vai. Vambora. Boa bola. Boa. Ah, mano. Não. Falta. Beleza. Parou. Interessante. Faltinha foi interessante. Vambora. Vai. Puta. Botando aqueles na área. Sério? Tentei. Abri para mais um God Ataque. Vai dar e vai dar ruim. Aí vamos ser eliminados da internet, não. Tenta o lançamento. Vai tentar a batida. Meu Deus. Que chupaço. E é gol. E o time vai ampliando a vantagem. Desse jeito não tinha... Eliminados. Deu ruim, cara. Deu ruim. Eu não estava esperando que ia ser tão ruim assim, não. Mas deu ruim pra cacete. Ah, olha essa assistência, moleque. Como os caras jogam uma chance dessa fora, meu irmão. Ah, não, velho. Ah, não. Não dá. Eu não estou encaixando com esse tipo de Orkshire Reds, não, velho. Eu vou aproveitar esse tempo aqui pra usar a estrutura do clube e melhorar como jogador, velho. E procurar uma transferência em breve. Mas é que eu acho que realmente a Série B deve dar uma equilibrada melhor pra gente. Boa, boa. Boa, boa. Vem. Vem pra de fora. Ah, mano. É muito demorado ainda, velho. É que tem que tocar mais no pé também, né? Os caras estão muito de querer dar enfiadona de bola, lançamento. Toca fácil, porra. A gente não sabe jogar bola. Quando você sabe jogar bola, você faz o arroz e feijão. Escuta comigo, mané, eu não sei jogar bola. Você acha que eu fico tentando fazer qualquer coisa que não seja só correr atrás dela que deu um imbecil? Não, você não fica tentando dar esses lançamentos, essas paradas. Tentou ali por entre os adversários. Volta pro goleiro. Beleza. A gente não tá tomando de 2 a 0, não. Seus putos. Vem aqui. Não vem, não. Aí eu pedi a bola sem precisar, mesmo. Vai, 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 vai. Passa pra frente. Vambora. Belo passo. Belo passo. Belo passo pra ninguém. Ih, consegui a enfiada. Três. Não, não faz isso, não. Boa, isolante. Ai, tem pedido. É essa, muito bom. A culpa é minha? Só pode ser minha pra dar um lançamento desse, pra confiar no meu time. Beleza, a lateral é nossa ainda. Substituído. Substituído em 80 minutos. Bora. Eu fui o cara que mais chutou em cama. Eu não vou brigar. Professor. Não vou. Ai, meu Deus. Olha, clã. A gente tem mais um jogo na International Cup, que deve ser uma eliminação, né, precoce, depois de tomar 2x0 aí do Bássaro. Eu não sei, acho que só o primeiro do grupo que passa, é. O cara entrou no meu lugar. E fez o gol. Eu saí. Eu saí. O Proctos fez o gol. O cara que entrou no meu lugar em 10 minutos, ele fez o que eu não consegui fazer em 80. Teremos dificuldades pra justificar isso aí com o professor. O cara que jogaram no ataque, buscaram muito a vitória. De certa forma, é uma pena, né, que alguém tivesse que perder. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? É aquela velha história de um grande treinador. Medo de perder, tira a vontade de ganhar. O time tava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários, e acabou perdendo. E com isso, eu me perco. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting. Nota 6 de novo, véi. É sempre um... Olha, seguinte. Temos mais um jogo na International Cup, mas estamos eliminados, né, não tem mais como pra gente. O Yorkshire Reds ali eliminado, o Buster classificado. Talvez a gente conseguisse ainda passar o Underlet, que é o próximo jogo contra o Olympique de Lyonais. O Buster deve ganhar, porque ganhou da gente do Olympique de Lyon. Então, assim. Existe uma esperança. Se vocês querem saber o que vai acontecer, voltem aqui no próximo vídeo de Pro Evolution Soccer rumo ao Estrelato. Olha eu aí, ó. Só vamos, mano. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.